Lembra daquela polêmica que envolvia iPhones ficando mais lentos devido a uma opção secreta da Apple dentro dos iPhones? Problema corrigido numa atualização do iOS? Pois bem, resolvemos mostrar de forma mais detalhada como checar a saúde da bateria e desempenho do seu iPhone. Explicando melhor a função, todos os aparelhos com iOS 11 podem ter os recursos de gerenciamento de desempenho desativados, evitando que a funcionalidade limite a velocidade da CPU se a bateria não puder mais acompanhar o ritmo de uso do aparelho. Dando exemplos mais exatos, o iPhone 8 e o iPhone X possuem hardware que permite a aplicação do gerenciamento de energia sob demanda, assim a limitação nesses dois modelos é muito menos perceptível do que em aparelhos mais antigos da Apple. Para verificar se o recurso está ativo, tenha certeza que seu iPhone está atualizado a partir do iOS 11.3, e caso ainda não tenha a mais recente versão do sistema, vá até Ajustes e em Geral escolha Atualização de Software. Caso já esteja com o iOS atualizado, basta abrir o menu Ajustes, ir em Bateria e por fim em Saúde da Bateria. Aqui temos a leitura da capacidade máxima, que fornece uma estimativa da produtividade total que a bateria suporta, ou seja, sua vida útil. Se o aparelho for novo, deve constar 100% da capacidade, ou algo muito próximo disso. Conforme esse valor fica menor, significa que a bateria não segurará uma carga completa pelo mesmo tempo de antes. Nessa tela temos ainda a seção Capacidade de Desempenho Máximo, onde há o campo com o texto em cinza que indica se o gerenciamento de bateria, ou seja, o limitador de desempenho, está ativado ou não. Se a bateria estiver em bom estado e oferecer a capacidade máxima, a tela exibirá uma mensagem dizendo que a bateria está fornecendo desempenho máximo no momento. Por aqui não é possível ativar ou desativar nada, pois é uma das condições impostas pela atualização do iOS 11.3. Caso seu iPhone tenha desligado inesperadamente e o dispositivo não suporta a capacidade máxima, o iOS exibirá uma mensagem no menu de bateria, informando algo como Este iPhone sofreu um desligamento inesperado porque a bateria não conseguiu fornecer a capacidade máxima necessária. O gerenciamento de desempenho foi ativado para prevenir isso de acontecer novamente. Esse recurso, Gerenciamento de Desempenho, desacelera o processador dinamicamente para reduzir as demandas de capacidade máxima da bateria. Se não é do seu interesse que o dispositivo seja desacelerado, é recomendado obter uma substituição de bateria física. Quando a capacidade máxima dela já atingiu 80% ou menos, a Apple permite que os usuários desativem a limitação de desempenho, indo pelos menus Ajuste, Bateria e, por fim, Saúde da Bateria. Clique no link para desativar que aparece ao final da mensagem no campo Capacidade de Desempenho Máximo. Se for desabilitado, o gerenciamento de desempenho não pode ser reativado, mas o iPhone ainda ativará automaticamente o gerenciamento de desempenho quando ocorrer um desligamento inesperado. Se você experimentou esse tutorial, mas ainda está insatisfeito com sua bateria, confira o serviço de troca de bateria para iPhone do Canaltech Fix, a assistência técnica do Canaltech. Acesse canaltechfix.com.br e resolva seu problema de uma vez por todas. Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar um comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho